Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar minhas maquiagens que eu levo para minhas viagens. Geralmente eu levo aqueles meus xodóizinhos, né? Então vocês vão ver mais ou menos o que eu levo. Eu tô indo para Brasília, né? Quando esse vídeo for ao ar eu já vou ter voltado de viagem. Então vai ser o que eu tenho levado. Então vou mostrar aqui para vocês. Primeiro eu vou pela ordem aí cronológica aí do preparo de pele até chegar à finalização. Eu tô levando minha água micelar da L'Oreal. Gente, tô amando essa água micelar, mas ela é de 400ml. Eu não sei como é que eu vou levar ela. Não sei se eu boto num recipiente menorzinho. Eu acho que eu vou botar num recipiente menor. Então, a minha necessaire é essa necessaire que veio da Lizena, né? Que é da Muriel, que ganhou um frasquite na época. E eu adorei a necessaire e eu fiquei. E também gostei muito dos produtos, né? Não é o público, galera, bem que eu queria. Mas se o pessoal quiser, né? Patrocina nós aí e os contatos estão todos aqui embaixo. Então, eu vou levar, botar num frasquinho menor para poder caber. Um pouquinho. Tá. Minha água termal, não sei onde tá agora, porque não tá aqui em cima. Mas eu vou levá-la também. É da Ruby Rose. Vou deixar aqui uma fotinho para vocês. Ela deve ainda estar no meu armário. Não sei porquê. Tá. O Prime... Opa, quase que vira tudo. O Prime... Opa, tá tudo... O Prime que eu vou levar é esse aqui. É o Studio Perfect da Ruby Rose. Né? Que já tá... Né? Vem aqui no... E também que já no final já comprei um novo. E eu gosto bastante desse Prime. Eu não tô levando o meu da MAC. Porque ele é maior. Então, é só as coisas menorzinhas, assim. Mais ou menos que vão. E praticidade, né, gente? Levar... Ser minimalista um pouquinho, né? Nas questões que eu vou levar de maquiagem, né? Então, o Prime. Aí vem meio hidratante, né? Porque não é só eu que vou usar. Meu pai também usa esse hidratante da Nivea Soft. Que eu amo demais esse hidratante, gente. Eu acho que eu não tô vivendo sem... Sério. Aí o hidratante... De base... Eu tô levando duas bases. Eu tô levando essa aqui da Tracta. Que eu amo de paixão. Sério. Eu adoro fazer minhas maquiagens com ela. Assim, quando eu quero um rebocão. E eu tô levando essa aqui da minha, da Mary Kay. Que eu amo essa base. E eu não sei se eu já contei a história. Eu... A primeira vez que eu comprei a base da Mary Kay, né? Eu usei até acabar. Até acabar. E eu fiquei com o tubo dela... Por causa do tom da minha pele, né? Então eu fiquei com o tubo dela vazio na minha penteadeira, né? Que eu já mostrei pra vocês. Vai estar aqui nos cards do tour, né? Que eu fiz da minha penteadeira. E até que uma vez eu tava com o tubo vazio na bolsa. E acabei vendo, né? Me deparando com o quiosco que eu tava vendendo. E perguntei se eles tinham a base. Mostrei qual era a minha do tubo vazio. E eles tinham. Eu fui e comprei. Então... Não sai da minha bolsa também. E ela é uma base mais leve, né? Mais pro dia a dia, assim. Então tá. Base. Aí vamos para o... O pó. Eu tô levando o meu pó da Playboy, né? O Foro. Foro, ó. Eu tô levando o meu pó da Playboy, né? Pra fazer baking ele é ótimo. Então eu tô levando ele. Pra contorno, eu estou levando a minha paletinha da Miss Rosé. Que ela tem contorno, bronze e iluminador. Né? Não. Contorno, bronze. Ai. Contorno, bronze e corretivo, gente. Mas eu tô levando o meu corretivo da Mary Kay. Mas eu também tô levando o meu corretivo da Maybelline. Então ele tá aqui, que ele não sai da minha bolsa. Então, além disso, aí vamos lá. Meu blush, né? Que é da Contém o Grama. Que é esse aqui. Opa. Marronzinho. Que eu já mostrei em vídeo pra vocês. De paleta de sombra, eu estou levando essa minha aqui da Belle Angel. Porque ela é muito versátil. Ela tem todas as cores que eu possa precisar, assim. Até pra fazer uma maquiagem mais ousada. De iluminador, eu tô levando esses dois aqui. Esse aqui da Vivay também é ótimo, gente. Por favor, Vivay, entra em contato com a gente. E esse aqui, né? Da Boca Rosa Beauty. E esse aqui da Vivay, cara, ele é baratinho. Mas ele dá aquele poder. Eu amo ele. E olha só como é que o meu já tá. Né? Esse aqui é um corretivo que a minha mãe me emprestou, né? Pra fazer a minha sobrancelha. Batom, eu só tô levando esses dois. Esse aqui da Nita, que não sai da minha bolsa aqui. Quando ele acabar, eu tô ferrada e mal paga. Porque eu vou ter que tentar achar um outro. E esse aqui meu da MAC. De... E eu só tô levando, né? Pincéis, né? Poucos pincéis. Só tô levando cinco pincéis. Eu não sei nem se é pouco isso. Delineador, porque a gente vai testar. Vai tentar fazer uma obra num delineador. Sombra com glitter, gente. Tô levando essa aqui pra testar. Que é da Hermosa. Mas o branco dele é muito brilhoso esse aqui. E esse aqui meu, né? De favorito já. Da Miss Larry. Minha espandinha da Mari Saad. E uma escovinha pra... Né? Pra sobrancelha, né? Então, gente. É isso. Tipo assim. É tudo que eu preciso pra fazer uma maquiagem. Não tô levando muita coisa. Eu acho. Deixa aqui nos comentários falando assim. Bia, você tá levando muita coisa. Ou Bia, tá faltando tudo. Tô brincando. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui dos itens que eu tô levando. Que eu levei na minha viagem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o vídeo de maquiagem que vocês querem ver aqui no canal. Vídeo de resenha de algum produto. Tutorial. Ou compra de algum produto. Alguma coisa assim, gente. Voltar da maquiagem. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. E é isso, gente. Se você ainda não conhece meu trabalho aqui no YouTube. Estou aqui há bastante tempo. Se inscreve aqui no canal. Deixa um like. Clica no gostei, né? Clica no gostei. Deixa um like. É a mesma coisa. Aqui no canal os vídeos são segunda e quinta às seis da tarde. É isso aí, galera. Um beijo pra vocês e tchau!